A gente nunca pode esquecer da primeira comunhão da gente. Que Deus abençoe essas crianças. Que essas crianças sejam preservadas desse mundo esquisito. E vocês são mães e pais, vocês têm que ser exemplos para os seus filhos. Exemplo de fé, exemplo de honestidade, exemplo de santidade, rezar em casa todo dia. Tem casa que parece casa de pagão, ninguém reza. Você olha, não tem um crucifixo na casa, não tem um terço, não tem uma bíblia. Você só acha coisa esquisita, é cartaz de político, é coisa de pornografia, é foto de seleção de jogador. Meu Deus, cadê Jesus nessa casa? Cadê uma imagem? Cadê um crucifixo, um terço nessa casa? Casa de pagão, ferradura atrás da porta para dar sorte. Um Buda largo na prateleira de costa para a porta para não deixar a inveja entrar. É uma cabeça de não sei mais de que, de bicho pregado na parede. É dente, não sei, de catitude, queixada, pendurada ali para livrar do mal olhado. Isso é casa de pagão. Casa de cristão não tem essas coisas. É o pé de coelho na chave do carro. Não, isso é coisa de pagão. Na casa do católico, que é presépio nesse tempo, vocês precisam gastar um pouquinho. Colocam as galinhas para chocar lá na roça e vendem e compram um presépio bonito. Encaixa o presépio, todo ano monta, monta com as crianças. Chama os vizinhos, vamos montar o presépio. Cantando, rezando. Não é difícil. Na nossa casa tem que ter essas coisas. Ao invés de ter cachaça lá na sala, na entrada, coloca um quadro de Nossa Senhora. Um crucifixo de Nosso Senhor. É isso que nós precisamos. No lugar da ferradura atrás da porta, coloca uma estampa de São Miguel Arcanjo. Assim vivem os católicos. Sem essas coisas pagãs. O que adianta? É católico, mas está indo no Vale do Amanhecer. É católico, mas vai nesse centro, nessas coisas todas. A gente não tem nada contra esse povo. Mas nós católicos é aqui. Ah, o protestante pede para fazer um culto na sua casa, você aceita. Pergunta se o protestante aceita eu ir celebrar uma missa na casa dele. Não aceita. Então, católico é católico. Católico tem que ser católico. Você respeita todas as outras religiões. Mas você é católico. Você é do Evangelho. Você é firme na sua fé. Você não vive gangorrando daqui para ali. Sai da igreja, vai em culto não sei aonde, vai em sessão espírita, vai no Vale do Amanhecer. Vai ali, vai acolá. Mas que católico você é? Católico macaco? Que fica pulando de galho em galho? Onde já se viu isso? Nós precisamos defender a nossa fé. Estudar a nossa fé. Arrumar o catecismo. Estudar, rezar o terço em casa. Fazer as orações todo dia. Ensinar as crianças a oração do santo anjo desde pequenininhas. Ensinar as crianças a recitar o terço. Rezar o terço sempre em casa. As famílias. Família que reza unida permanece unida. Esse povo que vem se separando porque não reza, gente. Eu nunca vi casal que se separa. Que rezava o terço todo dia, toda semana. Que vem no Santíssimo toda semana a rezar. Não separa não. Separa quem perde o rumo da fé. Esquece a fé. Não confessa. Dois anos, três anos, sete anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos, morre sem confissão. A confissão, remédio. Ah, mas eu tenho vergonha de confessar com o padre. O padre é preparado para escutar a confissão. E Deus é tão bom e generoso com o padre, que a pessoa confessa, pois você não lembra mais daquilo que a pessoa confessou. Eu não lembro de pecado de ninguém. Já chega os meus que eu tenho que carregar. Não vou carregar pecado dos outros. Então, nós não precisamos ter medo de pecar. De pecado. De confessar. Temos que ter medo de morrer em falta de estado de graça. E nós precisamos, gente, pensar muito a nossa fé. Que católicos nós somos. Nós precisamos ser os católicos mais firmes. Mais autênticos. Respeitadores. Pagar o que deve. Não gastar além daquilo que você pode. Zelar do seu dinheiro. Devolver seu dízimo. Honestidade. Você que é homem casado. Trabalho. Casa. Igreja. Boteco. Não é lugar de homem casado. De gente que tem fé. Não. Ah, mas um padre fulano ia no boteco. Mas esse padre não tinha os parafusos apertados na sua cabeça. Os parafusos da graça de Deus. O homem e o pai de família deve amar a sua casa. E sentir a alegria no final do dia de voltar para a sua casa. Receber a esposa. Os filhos. Nós não podemos ter raiva da nossa família. Tem que rezar. Se o seu marido está difícil, reza. Se a sua mulher está difícil, reza. Conversa. Dialoga. Cada um precisa mudar. Você que é homem casado precisa mudar. E vocês mulheres também não ficam atrás não. Vocês também precisam mudar. Muita pirraça. Muita. Muita agressividade. Muita cobrança. Cansa o homem. Frieza. Sem contar a frieza. Quanta frieza. Quem te escuta. A família. Ela deve ser igreja doméstica. Tudo começa na família. Você vai ter seus filhos e já reza. Pelos filhos você vai ter. Veio a gravidez e já começa a rezar com aquela criança. Nasce os filhos, educa os filhos na verdade, na firmeza. Amor e firmeza. Nós precisamos acabar com essa bobagem de pais e mães frouxos. Que não sabem educar seus filhos. Que deixam as crianças mandarem em si mesmos. Pai que não respeita a educação que a mãe dá. Mãe que não respeita a educação que o pai dá. Porque os dois não conversam. Pais fracos, filhos doentes, caídos nas drogas, nas prostituições e na miséria e na morte. Pais firme, casal esteio. Casal amoroso. Respeitoso. Filhos fortes. Filhos que vão ter um futuro feliz. É uma tristeza. Crianças vêem o pai saindo de casa. Largou a mãe, vai embora por causa de outra mulher. Esse homem está indo para o inferno. Ele está indo para junto do pecado para cair no espinhadeiro do inferno. Mas tem mulher também. Outro dia uma mulher largou o marido com três crianças. Fugiu com o outro. Que jeito vai ser o fim dela? Nem vou falar para vocês. Que jeito que é o fim de um homem que abandona a sua família? Por causa de pecado. É triste, gente. Pode olhar em colinas. Vocês têm exemplo aqui. Vocês têm exemplo na cidade. Pequenininho na nossa cidade. Mas aqui tem os exemplos que tem em todos os lugares. No passado, agora, tem os exemplos. A ignorância de quem não respeita aquilo que é de Deus. Porque o casamento é de Deus. Quem não respeita o casamento, vira as costas para Deus. Casamento é sofrimento, gente. Você não casa. Ah, eu vou casar para ser feliz. Você está enganado. Você casa para sofrer. Doenças, educação de filhos, levantar de madrugada para fazer chá de poejo e de não moscada para o menino que está com dor de barriga. Corrigir meninos. Veíce, doenceira, dificuldade econômica e a morte, o velório. A vida é assim. Se eu sou de Deus, eu carrego tudo isso com alegria. Se eu sou pagão, eu enfio a cara na cachaça. Eu tenho que beber, eu tenho que usar droga, eu tenho que farrear. Que tristeza. É assim que muita gente vive. Eu estou falando isso aqui porque todos os lugares são assim. Onde tem o ser humano, tem o pecado original. Adão e Eva estão presentes na vida nossa, até a morte. atentando a gente com a tentação do pecado deles. Vocês, mães e os pais, têm que zelar dessas crianças de vocês. Zelar. Com firmeza. Pai e mãe têm que amar os filhos. Mas pai e mãe não precisam de amor de filhos. Precisa do respeito. Você fica mendigando amor de filhos. Não, se você quiser te amar, te ama. Não quer, respeita. Vocês têm que amar. Tem que trabalhar para tratar dos filhos. Tem que olhar o dever de escola. Olhar se a escola não está ensinando ideologia de gênero. Olhar se a escola está deixando de ensinar a ciência para ensinar besteira. Tem que olhar isso. Ensinar as crianças, os filhos, o respeito aos mais velhos. O respeito a você mãe, a você pai. A disciplina. Eu garanto que muitos desses meninos aqui não arrumam a cama quando levantam. Porque a mãe se faz de escrava. Não deixa o menino fazer nada. Ei, mãe besta. Só que se você morrer, a caroba vai torcer em cima desses meninos. Casa, não sabe arrumar a cama. Não sabe fazer um café que a mãe não deixava. Mãe hipopótamo. Hipopótamo tem uma boca desse tamanho. A mãe hipopótamo é aquela que cria o menino e engole. Põe dentro do estômago. Não deixa o menino fazer nada. É ela que faz tudo. Quando vai casar, briga porque o menino vai casar. Mãe hipopótamo. Que tem o filho dentro do estômago. Saiu do útero e colocou no estômago. Outra coisa, você não precisa ficar com muita dó de filho. Filho não tem dó de pai hoje em dia, não. Vocês têm que ter respeito. Ama e seja firme. Firmeza. Ensinar a varrer a casa. Ensinar a lavar as vasilhas do almoço. Ensinar a arrumar a cama quando levanta. E vai lá e olha se o lençol ficou retinho. Não é arrumar de qualquer jeito. Arruma certinho. O travesseiro, as coisas, pode ser uma cama na roça. Simples. Mas se não arrumar. Colocar o sapato no lugar certo. A roupa suja no lugar certo. Pegou o martelo. Põe o martelo onde ele estava. Isso é o papel de pai e mãe ensinar a vida toda. Se você não ensina. Não bota disciplina nos seus filhos. Eles vão apanhar da vida depois. Pais firmes. Filhos saudáveis. Filhos com futuro. Pais mole. Filhos indolentes. Sangue e sugas. Que não vai ser nada na vida. Nós precisamos criar os nossos filhos na força da oração e do respeito. Que hoje em dia está tudo bagunçado. Menino desta manhã já obriga o pai a comprar um celular. Isso é uma perda de tempo. Por que que menino quer com o celular? Jogar. Ficar viciado. Aprender ideologia de gênero. Aprender violência com um filmezinho violento. Para depois matar os outros. Nós precisamos pensar muita coisa. E desligar essa televisão nojenta da Globo. Esse troço. Que nós temos que desligar isso gente. Não deixar os filhos de vocês ver a malhação da Globo. Que é uma desgraça isso. Esse programa da malhação que já vai para uns 30 anos. Esse troço. Só ensina os meninos a desobedecer o pai. E fazer sexo com uma adolescente. Triste. Que Nossa Senhora nos ajude. A viver o amor do Sagrado Coração de Jesus. E vamos colocar no coração a alegria da nossa fé. A firmeza da nossa fé. Nada nos abala. Nem a morte. Nem o demônio. Nem a fome. Nem a guerra. Nada nos abala. Porque nós temos um muro. Uma força. Que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é com ela nas costas. Carregando as dores da vida. Que nós vamos ter a vitória da vida. Após a nossa morte. Assim seja. Amém.